Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de vídeos. Estou muito feliz por você estar comigo. Que esteja tudo bem com você, que você esteja realmente em um maravilhoso ciclo da sua vida. E vamos para um vídeo que realmente vai mudar a sua vida, para muito melhor. Como eu queria que alguém tivesse me mostrado este vídeo 5 anos atrás. Eu estaria muito mais feliz do que estou agora. Vamos ao vídeo? Meu nome é Marcelo Mench. Eu trabalhava com a parte de design, comunicação e marketing. E acabei largando tudo isso pela minha verdadeira paixão, que é a cerveja. Dou aula desde 2015 na parte de cerveja, tanto da degustação quanto também de produção. E estou aqui para ensinar para vocês como produzir a sua própria cerveja em casa. Eu comecei a fazer cerveja no final de 2014. Depois de ter feito um curso com o Randy Mosher, lá em Chicago. E ele acabou falando, se você quiser realmente conhecer melhor sobre cerveja, você tem que saber como ela é produzida. Você tem que estar com mão na massa, tem que também estar julgando cervejas. E foi aí que eu me enfiei de cabeça, tanto na produção quanto em julgamentos de cerveja, para tentar entender cada vez mais esse líquido sagrado que é muito complexo, mas muito prazeroso também. A produção de cerveja artesanal nada mais é do que você transformar um mosto, que é o mingau açucarado, esse açúcar que vem do amido do malte, depois que com a ação da levedura vai se transformar numa cerveja. Então você vai ter vários estilos, vários perfis de cervejas diferentes, você consegue reproduzir, com certeza, a grande maioria delas na sua casa. Então a produção de cerveja é exatamente isso, é você conseguir colocar a mão na massa, como nossos ancestrais faziam, e conseguir fazer dela uma cerveja agradável, totalmente bebível, e compartilhar com os amigos também dessa inovação. Bom, nesse curso as pessoas vão fazer o básico necessário para conseguir fazer uma cerveja em casa. Vão aprender sobre os ingredientes, vão aprender sobre a braçagem, e o método mais simples que nós usamos no Brasil, que é o método BIAB, onde você usa um saco de grãos para facilitar o tempo de braçagem e também o trabalho que dá a fazer essa braçagem. As pessoas vão aprender a fazer a sua própria cerveja e vão depois consumir a sua própria cerveja. O bacana desse curso é que além de você aprender a prática, você vai ter muita teoria para embasar o seu dia a dia e as dúvidas que podem surgir na produção de cerveja. As vantagens para você estudar no curso online com certificado. Você está sempre no conforto da sua casa. Você pode acessar o curso online com certificado a qualquer momento de qualquer lugar. Curso 100% em videoaulas, basta ter celular com acesso à internet. Os cursos estão disponíveis o tempo todo para você. Para você ter um certificado digital gratuito sempre. Sem o estresse de ficar horas trancado em uma sala de aula sofrendo fome, e com muitas saudades de casa. Ou até mesmo ficar longos momentos amontoado em um ônibus indo e vindo para sua maravilhosa escola. Obrigado. 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 Obrigado.